Chinelo, bota um chinelo Deixa a Anaína chegar Deixa a Anaína chegar pra poder tapar a bola no anel Ó, tampa na tia Janaína, na tia Janaína, não é que quer chegar Ô, Júlio Ó Marinha Tá errando, tá errando Vai, amor, vai, amor Vai, Helena, vai, Helena O que, amor? Tampa, Helena Vai, vai, estoura Molhou, Marinha Luiz Dói, dói Caramba, isso dói Eu falei que dói Olha Machuca, tá, machuca Eu achei, machuca, machucou Vai, Helena Corre, tem que correr Ó, a Janaína vai chegar, sentou a panela Cuidado, Helena Cuidado, Helena Ó, Zeus, ó, Zeus Zeus tá doido pra brincar Vai, Helena, vai, Helena Tampa, Helena Ó, água, 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 água Pra refrescar Pra refrescar E, gostoso Gostoso, gostoso, viu Calma 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 Boa, 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 boa Júnior machucou a Isabel Tentei sentar duas vezes que ela caiu fora Ela tá com frio, não Ela tá com frio, não A bolinha, a bolinha, a bolinha dela não estourou Vem cá, Helena Pega uma grande pra ela Tampa, tampa Davi, Davi, tampa na Helena Não estoura, não Ah, estourou no chão Estourou no chão Joga, joga Ei, joga pro alto e pega quem pegar Igualmente, quem chega Vai, que acaba rápido Verdade, né Mas aí tinha mais Olha lá, daí as duas da Helena Acaba muito rápido Aqui, Helena, aqui, Helena Aqui, Helena, Helena Aqui tem outra, ó Essa também tá pequena Ela não estoura, não Vamos ver se vai estourar, ó Estourou Pega essa aqui agora Essa que estourou Ele vai engolindo, não engolindo Davi, tem que encher mais Tem que encher mais, Davi Molhou Vocês molharam Molhou Maria Luísa toda Molhou Maria Luísa toda Molhou Maria Luísa toda Essa aí não estoura, não Tá muito vazia Só se você fizer assim, ó Esmagar na mão Quer levar pra lá? Vamos pra lá? Quer ir pra lá? Vamos pra lá Davi, vai catando as bolas Vem Tá frio, tá frio Molharam ela toda Molharam Maria Luísa toda Molharam Maria Luísa toda Molharam Maria Luísa Tá chido, pra mim Molharam Maria Luísa